Vou começar o vídeo falando que eu nem reparo nessa minha cara de cansaço, sério, tô muito cansada. Então, eu decidi gravar mesmo assim, sem me arrumar, tal, o cabelo só amarrei, assim, fiz um rabo de cavalo, de qualquer jeito. Tô em casa, toda, sabe, aquele jeito, né, que a gente fica em casa, ao contrário. E eu decidi fazer o vídeo logo, porque senão eu iria comer muita coisa e não ia sobrar nada pra mostrar pra vocês. Então, eu disse, ah, eu vou gravar logo, porque senão não vai ter mais graça e eu decidi gravar, certo? Então, vai ficar esse vídeo bem, assim, bem próximo, bem caseiro mesmo. Tô gravando esse vídeo pra agradecer mais uma vez o cara enorme que a Andressa sempre tem comigo. E eu também sei que muita gente gosta de ver as coisas que ela manda, porque muitas meninas, assim como eu, tem curiosidade com coisas do Japão, acham fofas, acham diferente. Então, eu gosto de ver vídeos assim, por isso que eu faço pra vocês. Esse barulho aqui é essa querida Kenny com a bola, fazendo a way. Então, vai ter muitos barulhos no vídeo, né, Kenny? Vai ter muita... ela nem olha pra câmera, ela tá tão atrevida, essa cachorra. Pega! E... É... vamos lá começar, porque pra variar é muita coisa que ela me mandou, tá? Ai, gente, eu tô com a cara uó, mas todo mundo, né, fica cansado e desarrumado, desajeitado em casa, né? Ou vocês pensam que essas blogueiras famosinhas aí vivem com o look do dia, montadas no salto. Não, não é assim, não. Vamos falar a realidade, né? Eu separei, na verdade, e já dei muitas coisas, porque... Eu até falei pra Andressa, minha irmã tava aqui em casa. Minha irmã parte pai, tá? Pra quem não sabe, eu tenho uma irmãzinha, ela tem 11 anos, e ela é minha irmã por parte de pai, por parte de mãe, eu sou filha única, por parte de pai eu tenho essa irmã. E ela dormiu aqui em casa, e ela pegou uns lápis. Ela pegou não, gente, eu dei pra ela, eu até falei pra Andressa, que ela me mandou vários. Então, Kenny, você, não. E ela pegou alguns lápis pra levar lápis, 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 lápis de grafito. Como eu quando vi os lápis da Reloquista, então eu não resisti, e dei pra ela. Gente, eu vou mostrar assim na doida, porque se eu for separar, vai demorar muito. Então eu vou puxando, assim, o que ficou aparecendo na caixa. Ela me ingressa na SSE aqui. Gente, olha pra isso. Da Reloquista, a coisa mais fofa... Ó, carros de som irão passar, porque nós estamos em época de eleições, então... Políticos estão loucos, fazendo várias paródias inacreditáveis. Ótimo pra levar em viagens, assim. Achei muito fofa, pra variar, né? Vocês vão ouvir muito a palavra fofura, fofo, muito meigo, porque as coisas do Japão são realmente muito diferentes e muito fofinhas. Então, você já sabe, né? No final eu vou mostrar as boloseiras. Ai, gente, a coisa que ela me mandou, que eu achei muito, muito amor, muito carinho, foi esse porta-batons. Ó. Ó. É assim, com o meu nome. Deixa eu tirar meu cabelo aqui, né? Ó, gente, tem o moranguinho, tem o cupcake, tem o meu nome. Assim, muito meigo, muito lindo. Com certeza. Colocarem na minha piseadeira nova e ainda não... Gente, muita gente me pede, faz o vídeo de maquiagem, faz o vídeo. Eu ainda vou me mudar no final do ano, se Deus quiser. Então, não dá pra eu fazer até organizar tudo. Porque eu não quero fazer um agora e fazer depois, fazer depois. Eu vou mostrar quando tudo realmente dá de jeitinho que eu quero. Aí sim, eu vou dar link de organização e tudo pra vocês, certo? Muita gente faz esse vídeo, por isso que eu tô falando isso. E o outro que ela me mandou foi um porta-pincéis. Atrás é assim e na frente tem o nome do blog, gente. Ai, não, é muito, é muito amor, gente. Começou o pedreiro. Vocês, ó, ignorem, tá? Se concentrem nas coisas que a gente consegue visualizar. Ó, porta-pincéis e porta-batons. Amei, amei. Sério. Aí mandou esse aqui da Hello Kitty, eu acho que é pra colocar algum... Eu vou colocar, tipo, body splash, alguma colôniazinha quando eu for levar pra viagem. Não quebra, né? Alguma coisa que eu tenha de vidro, sei lá, eu coloco aqui. Colônia e tal. Achei muito fofo. Ó, é tudo da Hello Kitty, meu Deus. Tudo, tudo, tudo. A coisa foi lixas de unha da Hello Kitty também. Uma rosinha, uma roxa. Olha esse par de meias. Que coisa mais criança. Ô, meu Deus. É muito fofo isso. Fofo, né? Ai, meu Deus. E uma bocinha assim, ó. Deixa eu mostrar. Eu pensava que era um... Eu não sei se é um ursinho, mas, ó. Ela mandou, assim, pra tomar banho, né? Eu acho. Sei lá, parece ser. Uma esponja. Parece legal... Colocar sabonete líquido. Selegar o corpo. E de três, assim. Essa aqui, eu acho que é pra esfoliar, ó. Que é mais grosso, né? Tipo, esfoli pra esfregar a pele, assim. Parece ser, né? Minhas vezes não for. Eu tô ficando doida. Assim. Essa. E vem a outra. Que é assim, ó. Que parece um... Gente, não sei se é massageador, mas... Parece ser um kit pra banho, né? Com certeza eu vou aproveitar, né? Essa bolsinha é muito linda. E vem três Hello Kitty muito incríveis de fofas. Aí mandou esse com adesivo em gel, ó. Que é o Mickey e a Minnie se beijando. Ui, que lindo. Mandou esse balme verdinho aqui, ó. Aproximar pra vocês lerem. Esse aqui, ó. Rosinha é da Hello Kitty, gente. É um balme da Hello Kitty, meu Deus. É muito amor. Dá pena de abrir, porque olha isso. Muito fofo. Rosinha assim. O melhor de tudo são as instruções, assim. As coisas que são inscritas, né? Porque eu entendo tudo. Você já sabe. Mandou esse também da Hello Kitty. Que eu achei muito lindo. Da embalagem vermelha. Olha. Coisa mais imune do meu. Olha, gente. Muito amor, né? Mandou esse aqui, que é o Leque Care. Eu não sei do que é. Esse. Tô louca. Eu fico louca pra abrir, pra testar. Eu adoro sentir esses gostinhos, assim. Tem cada um deliciosos. Mandou esse da Shiseido. Que eu achei tão chique, assim. É, terapia. Não, gente, eu não vou ler, não. Shiseido, ó. Esse. Tudo são o Leque Balm, tá? E mandou esse, que parece um batom. Não sei se é balma ou batom. Eu vou abrir. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô com vontade de abrir esse. Vou abrir. Ai. Deixa eu tentar abrir bonitinho, pra não estragar tanto. Será que eu consigo? Não consigo. Tá, mas já estraguei a balagem. Ai, meu Deus. Ai, gente. Olha que lindo. Não tem falando nada. Falando, é óbvio. É vermelhinho e tem um coraçãozinho branquinho, assim, na ponta. Ai, meu Deus. Isso deve ser muito bom. Ai, meu Deus. Que delícia. O cheiro. Ai. Cheiro de... De bombom delícia, sabe? Bem... Algum chicleta, eu não sei. Muito bom o cheiro. Muito bom. Ai, deve ser uma delícia. Eu não vou colocar agora nos lábios, porque eu vou fazer foto pro blog. Eu acabei de... Ai. Então, com certeza, será foto no blog. Ela me deu três esmaltes. O primeiro, vou mostrar esse aqui, Sweet Sweets. Que é um rosão, assim, ó. Bem forte, bem chamativo. Segundo, foi esse aqui, que é um roxinho bem lindo. Meio rosado, assim. É um roxo. Ó. E esse aqui, que é com brilho. Com azul, com brilhos, assim, ó. Parece ficar lindão na azul. Estou louca pra usar. Ó. Bem lindo. Ai, a Andressa tem muito bom gosto. Já falei isso pra ela milhões de vezes. Acho que ela nem aguenta mais. Gente, meu... Meu pai, ela tá desabando aqui. Socorro. Ela mandou coisas da Forever 21. Olha que lindo esse saco, Rodrigo. Só vejo o amarelo toda vez. Achei tão lindo esse rosa. Aqui, né? Ó, ela mandou um colar com pingente de cupcake. Deixa eu abrir pra vocês verem, né? Se é que vocês gostam, eu não sei porque eu não... Estou enrolando pra não mostrar. É lindo esse colar. Eu adorei. Minha cara. Um colarzinho... Com... Com cupcake. Muito lindo. Lindo demais. Amei. Ai, eu amei mesmo. Mandou esse. E... Assim, ó. Bolinhas. Tá vendo, gente? Ai, meu Deus, Andressa é um amor. E esse aqui que ela falou, que era igual o que o Josi me enviou. Mas eu adorei. Ela falou pra eu dar pra minha mãe. Com certeza, irei entregar a ela, viu? Deixa. Ela vai amar. Com certeza. Ó. Eu acho lindo esse colar. Tá vendo? Tem um detalhe extrato no meio. E as duas tem uns gostos parecidos. Né, dona Josi? Né, dona Andressa? Vocês são demais. Ó. Cílios postiços. Ela fez até um vídeo de um... Usando um negócio lá do Japão pra aplicar cílios postiços. Eu vou deixar o link aqui, se vocês quiserem assistir. Esse. E mandou esse também, que já é mais separado. É volumoso, mas já são cílios mais separados. Esse aqui é bem pretão, bem pretão, né? Ó. Adorei, Andressa. Ó. Uma coisa mais linda que a outra. Vocês não têm noção. Não. Vocês não têm noção, não. Mandou esse espelho que eu... Eu vou abrir, porque eu não abri, mas eu já... Ai, 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 meu Deus. Olha que coisa mais linda. Olha esse espelho, gente. Que coisa mais linda. E é bom ver o espelho. Meu Deus, como eu tô horrível. Tô nem aí. Tô pinto o espelhinho. Ai, é muita... É muita fofura. Preciso repetir a palavra fofura. Quem não gosta quando eu repito as coisas, vai odiar esse vídeo. Mas quem gosta vai amar. Ela me enviou essa carta aqui, ó. Que, de verdade, eu chorei quando eu li. Ó. Olha que coisa mais linda, minha gente. Sério. Com essas palavras aqui que ela colocou. Eu chorei. Chorei, chorei mesmo. Eu coloquei até a foto lá no Insta. E eu me derreti toda. Nem tenho palavras mais pra te agradecer, Andressa. Você é muito especial pra mim também, viu? E você sabe, eu já te agradeci. Quero agradecer só assim em vídeo, no geralzão. Mas o que eu tinha pra falar pra você, eu já falei pra você. E é isso que importa. Tá bom? E aí, se você tiver de dieta, mais uma vez, esse negócio dos doces, vocês gostaram, né? Eu vi que muita gente pediu pra eu mostrar os doces também. Porque eu poderia parar por aqui, né? Mas muita gente gosta de ver. Se você não gosta de ver comida, essas coisas, então o vídeo acaba aqui pra você. Mas se você quer ver alguns doces, como são os bombons, as coisas do Japão, continue aí comigo que eu acho que você vai gostar. Eu adoro. Andressa, você vai ver que as coisas estão um pouco a menos do que você me mandou. Porque as pessoas já comeram, né? Eu não comi muita coisa, sério. Às vezes eu vou dizer, ah, mentirosa. Mas eu não comi. Vamos começar. Mandou três ou foram quatro desses aqui, MM's. Só tem um, né? Que é o meu. Eu não comi, tá? Só presente real às pessoas, para ficarem felizes, tanto quanto eu. Esse chocolate, que tá aberto assim, mas eu não comi. Só abri pra ver como que era dentro. É de barrinha assim, ó. Não experimentei ainda. Mas já tá na fila aqui. Para que eu come tudo de uma vez, né, minha gente? Tem coisas, muitas coisas. Da outra vez que ela mandou. Então eu vou comendo, degustando aos poucos. Porque eu adoro comer doce depois do almoço. Entendeu? Almoço tem que ser só um amor de dia, se ele é alguma coisa. Eu adoro. Pra beber água depois. Então, pois é, eu adoro. Ah, ela me enviou. É, isso aqui que é um... Ela escreveu até que é tipo uma bala em spray. Bombões em spray. Como se fosse uma bala em spray. Eu abri, ó. É... E tem gosto bem forte, assim. Bem azedo. De uva. Eu gostei muito porque é bem azedinho. Eu adoro coisinhas azedas. Doce com azedo. Eu adoro. E eu adorei. Ah, é muito bom, né? Ó. E spray. Achei o máximo. Gente, olha essa máquina. Eu nem abri ainda. Os chicletes estão todos... Os chicletes... Eu acho que é chiclete, né? Os chicletes estão todos dentro do saquinho aqui, ó. Que pena, né? Que você aperta aqui assim, ó. E o chiclete cai, né? Só que eles estão presos lá no saco. Que eu ainda não abri, né? Não dá pra experimentar. Mas eu achei tão bonitinho que deu pena de abrir. Ó, dó. Ela me encheu em marshmallow. Sério. Ela encheu a caixa de marshmallow. Ela sabe que eu amo. E eu amo, 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 amo mesmo. Não tem mais nenhum marshmallow daqueles que ela me enviou. Que eu como mesmo. Adoro. Mandou esse aqui, ó. De frutas. Eu não sei se foi esse que ela colocou, que é com colágeno. Eu não sei, porque eu arranquei os papéis pra deixar tudo organizado. Mas eu não sei. Deve ter sido esse que ela colocou que tinha colágeno. Eu não sei. Deixa, me ajuda. Ó. Esse aqui, ó. Marshmallow gostoso. Delícia. Maravilhoso. Mandou limanga. Mandou de laranja. Ó, laranja. Limanga já era. Ó, assim. Gente, eu adoro isso. Sério. Eu não vou nem falar, porque quem me acompanha já tá cansado. Esse aqui, eu não sei quando eu vou abrir, porque eu achei a coisa mais... Eu não sei. Olha a embalagem desse marshmallow, meu gente. Que coisa mais fofa, né? Só posso falar isso. Da Hello Kitty, ó. Tem cara de ser uma delícia. Aí ela mandou uns assim, ó. Soltos. Vários na caixa. Soltos. Marshmallow. Mandou várias unidades desse aqui, ó. Que, claro, já se foram algumas. Ó, marshmallow também, tá? Bem branquinho, bem fofinho. Adoro. Ai, minha gente, eu adoro mesmo. Ah. Da Hello Kitty também, ela mandou essas balinhas assim. Nessa caixinha é muito luxuosa e muito fofa e muito linda. Você abre aqui assim, ó. Pronto. Aí carrega a balinha. Tem a balinha aqui dentro. Forma de coração. Muito amor, né? Já se foram algumas, mas vocês entendem, né? É uma delícia. Adorei. Vou levar na bolsa com certeza. Caixinha. Muito amor. Ai, ela mandou mais desse sorvete. Que não é sorvete que eu adorei. Mas ela mandou uns três ou quatro. Mas só tem um, né? A barra, o caso. Mandou. Esses, é... É tipo umas bombinhas assim. Tipo uma gelatina. Tipo uma gelainha assim, sabe? Eu não sei. De morango. Eu não abri. Mas quando você toca assim, você vê que é tipo aquelas gomas, sabe? Que bem delícia. De morango. Então essa aqui é tipo leite, morango. Sacuma e shigo. Ai, meu Deus. É o coitado de mim, né? Minha gente, do japonês. Assim, ó. De morango. Porque eu só consigo ver morango, né? A pessoa não sabe falar. Isso deve ser muito bom. Sei porque eu sinto que isso deve ser uma delícia. Ainda não abri, mas com certeza irei abrir e provar e me deliciar. E ela mandou esse aqui, que eu não sei o que é. Eu acho que é... Parece ser um algodão, minha gente. Eu não sei o que é isso, não. Eu não sei se é aquele algodão doce que explode na boca. Eu acho que é, mas eu não sei. Ela mandou um desse. Esse aqui eu sei porque eu já experimentei. Esse explode na boca. Tipo, que eu já vi no Brasil, né? Que é tipo aquele... Aquela açúcar assim que você coloca na boca. Fica explodindo. Eu acho o máximo. É uma delícia esse. Esse aqui eu ainda não abri, não. Mandou esse aqui que ela mandou da outra vez. Que é de melancia. Que é as gominhas de melancia. Ó. Assim. Mandou esses ovinhos que eu acho que é chocolate. Eu acho, minha gente, é chocolate. Ó. Ovinhos de chocolate. Meu Deus. É muita comida, é muita delícia. Camila Cabral. Aí mandou esses três pirulitos. Um amarelo, um verde e um rosinha da Hello Kitty. Ai, meu Deus. Sei não, viu? Vou ter doce pra vida toda. Aí mandou esses... Esses chocolates aqui, ó. Ai, muita coisa. Eu faço isso que a gente já pensa que é brincadeira com ela. Dessa marca aqui, assim, ó. E assim. Que ele já se acordou. Delícia. Deve ser delícia, né? Com certeza. Eu mandou esse daqui, ó. É... Que eu não sei. Eu não abri também. É tipo umas patinhas do gatinho. Ô, meu Deus. Ó, é tipo... É umas patinhas. Deve ser aquelas gominhas, alguma coisa do tipo. O que é? Deve ser balas. Não sei. Balinhas. Não sei. Vocês querem que eu abra, né? Eu acabei de abrir. Não sei se é chiclete, ó. Hum! Gente, é chiclete! Hum! Ó, gente. As bolinhas. E... A chiclete. Muito bom, muito bom, muito bom. Adorei. Eu nem mandou. Que eu teria que... Até aqui. Que eu dei pra minha prima. Pro marido dela. Rodrigo também quer experimentar. Ainda não experimentou. Eu teria de estar pra mostrar, ó. Que é assim. É dessa marca. Deixa eu mostrar pras minhas que moram no Japão. Sei lá. Ó. É isso aqui. E assim, ó. Tipo como se fosse um... Um pudim de leite, sabe? É assim, ó. Deixa eu mostrar a embalagem, né? Ó. Destaquei dois aqui. Pra ficar mais fácil pra vocês verem. Bom, o mesmo sabor do pudim de leite. Eu vou amar. Porque eu adoro o pudim. Então, né? Já é certo eu gostar. Vou mandar esse copinho assim, ó. Que vem... É tipo assim. Deixa eu mostrar aqui no desenho. Ó. É tipo... Eu venho com os palitinhos. Pra você mergulhar os palitinhos. No chocolate. No... Tipo um granuladozinho. Uma delícia. Vou abrir pra vocês verem como é. Ó. Eu vou com os palitinhos. Aí você mergulha no chocolate. Nesse... Negocinho assim que eu sei o que é. Tipo um granuladozinho. Eu não sei o que é. Eu não provei ainda. E é isso. E pra terminar. Ela me enviou esse doce. É... É... Não sei se fala Nero Nero ou Neru Neru. Eu não sei como fala. Mas uma leitora comentou no blog. No meu último vídeo, se não me engano. Das coisas que ela mandou de doces e tal. Ela falou. Eu não acredito que você nunca provou o Nero Nero. Ou é Nero Neru. Eu não sei. E eu fiquei doida pensando nesse Nero Nero. Nero Neru. E o Nessa mandou pra mim. É... Eu gravei um vídeo mostrando... Assim... A preparação dele. Eu experimentando. Se vocês quiserem que eu coloque no canal. Deixa aqui embaixo que eu coloco. Se muitas pessoas quiserem. Eu vou colocar. Se não quiserem. Eu não vou colocar. Tá bom? Então vocês deixam aqui embaixo. Se vocês querem. Ou não. Ver esse doce. Olha ele assim ó. É bem divertido de preparar. Assim. É bem lindo. Eu achei o máximo. E se vocês quiserem. Vocês deixam aqui embaixo. Tá bom? Esse é meu amor. Um beijão pra você. Obrigada por tudo. Já te agradeci demais. 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 Mas ainda é pouco. Beijo pra você. Sucesso. Em tudo que você fizer na sua vida. Tá bom? Gosto muito. Muito. Muito de você. Você sabe disso né? Beijo pra todo mundo que tá me assistindo também. Obrigada por terem ficado comigo até agora né? Se você ficou comigo até agora. Porque você gosta muito de mim viu? Então me dá um joinha aí. Pra confirmar esse negócio. Beijo gente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.